Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje estamos fazendo aqui uma arte um pouquinho diferente, afinal estamos colocando bastante cenário, bastante fundo nesse desenho que vocês estão vendo aí. Mas tudo isso vai acabar virando também um redesenho do nosso morangão, então vamos nessa galera. O morangão foi esse aí um dos primeiros conceitos que surgiram a partir de silhuetas lá no começo dos vídeos sobre esse mundo de frutas que estamos criando para o nosso jogo fictício chamado Strawberry Warriors. Porém, eu agora estou com uma ideia em mente sobre que tipo de jogo eu realmente gostaria que Strawberry Warriors fosse. E isso implica em algumas necessidades e alterações e mudanças e ajustes que terão que ser feitos. Aquilo que eu mais gostava em jogos era criar combos e acumular esses pontos, sabe? E meu primeiro jogo no Play 2 foi Devil May Cry e depois foi o God of War, mas... Então eu acabei gostando cada vez mais desse gênero de jogo, que é o Hack and Slash. Basicamente, você tem um personagem ali em terceira pessoa e você vai dando porrada em tudo. Também tem uns puzzles legais, uns chefões incríveis e também dá para colocar uma história maneira ali. E galera, se eu fosse realmente criar um jogo de Strawberry Warriors, eu acho que o meu sonho é esse daí. Então com essa nova direção em mente, eu comecei a criar esse conceito de background que vocês estão vendo aí. O objetivo principal era treinar um pouquinho mais disso, que ainda é uma dificuldade para mim, algo que eu preciso realmente dedicar mais tempo e desenhar cenários. Mas o principal era criar um pouquinho de ambientação ali, contexto, para a nossa história dessas frutas aí. E mostrar que de fato elas têm um tamanho normal, né? Elas não vivem... Elas não são frutas gigantes. Elas vivem em um mundo gigante, né? O mundo é todo muito maior do que elas. E tem uma ideia muito legal que a gente pode criar em cima disso também, né? Aproveitar esse ambiente natural para fazer ambientes de frutinhas, né? Então eu imaginei talvez que as árvores poderiam ter plataformas nelas, né? Como cogumelo, sabe aquele cogumelo que cresce a partir da árvore? E talvez você pudesse ir usando ela como escadinha e chegando até o topo de uma árvore, ou dependendo, algumas árvores tivessem isso, né? Poderia ter um tesouro ou algum item diferente para ser encontrado lá. Quem sabe no topo disso, cordas que se penduram para ir para outros lugares, outras árvores, né? Toda uma linha ali, uma conexão. Eu queria realmente, né? Como é que uma pequena sociedade de frutinhas poderiam modificar o nosso ambiente na proporção e no tamanho que ele tem para que ele fosse mais, né, atravessável? Porque realmente andar tudo isso a pé ia ser meio difícil. Então a minha primeira estratégia para fazer esse fundo aí, em questão de desenho, era tentar entender um pouquinho mais desse ambiente, dessa composição, utilizando linhas. Então eu fiz só um rascunho mais rápido ali para tentar ver o que eu poderia fazer. E depois eu fui utilizar valores para começar a criar distância. Mas claro, os elementos mais distantes e mais escuro para os elementos mais próximos. Esse não é um método que foca em iluminação, né? Ele é um método que foca em proximidade. Então aquilo que está mais próximo está mais escuro, o que está mais claro está mais longe. E lógico, se eu for redesenhar isso, eu vou ter que levar isso em consideração e tentar incluir ali, né, no final das contas, uma fonte de luz e também uma ambientação ali de cores e tudo mais. Esse tipo de divisão de valores é uma maneira legal de você tentar ir organizando a sobreposição dos elementos e a composição da cena. Isso é uma maneira muito legal também, galera, de criar ambientes, né? Você ter a ideia de que objetos próximos podem muitas vezes se sobrepor a objetos mais distantes e fazer essa sobreposição de elementos é que vai dar aqui um pouquinho mais daquela impressão 3D também para a sua arte. E lógico, como a ideia é tentar reproduzir aqui um frame de um jogo, né, uma pequena imagem do jogo já rodando, a gente vai ter o nosso personagem de costas, como é comum nesse tipo de jogo, e além do cenário, tem um espaço ali também para alguns inimigos. Quem sabe essa é a primeira batalha do jogo para aprender alguns movimentos e golpes legais, aqueles tutoriaizinhos, vocês estão ligados. Eu também fiz ali um rudimento, né, do rude, ou vou fazer ainda, só para testar e ver como é que ficava tudo isso. Vocês podem ver também que agora o morango ali, ele tem uma mochila nas costas, e isso eu coloquei porque eu vi que de costas ele não tinha nada legal para você observar nele, né, e eu queria que tivesse pelo menos algum tipo de elemento nas costas do personagem. Então eu imaginei uma mochilinha, pois, logicamente, ele vai precisar coletar itens e guardar poções, e seria legal que ele carregasse isso em algum lugar. E uma mochilinha cabe muito bem, resolve dois problemas aí com uma cajadada só. Porém, eu percebi que para um jogo com foco em luta e combos e movimentação, ele vai precisar de alguns ajustes na sua estrutura. Então, eu passei a fazer a segunda parte desse vídeo, é redesenhando o morangão, a segunda versão do morango. Agora sim, eu fiz um remaster do meu próprio desenho. E eu não me preocupei muito com a pintura ou com os detalhes, mas sim com o conceito, as proporções e as novas roupas desse personagem. E em questão de roupa, eu queria que fosse algo bem básico, né, para poder criar versões mais complicadas e mais maneiras para o futuro. Quando puder chegar naquele momento ali que você tem pontos o suficiente, né, para poder comprar novas roupas que vão dar defesas para certos tipos de ataques, ou quem sabe alguma outra habilidade que uma roupa especial pode ter, e vai ter uma mudança ali. Então é legal imaginar essa fisionomia do personagem com uma roupa simples, para a gente poder imaginar também roupas mais complicadas e mais avançadas no futuro. Mas as principais mudanças que eu vi necessidade de fazer realmente para que esse design do morangão pudesse ficar mais apto, né, a esse jogo foi realmente aumentar a legibilidade do personagem. E para isso eu aumentei a cara dele ainda mais, né, ele está com a cara maior, eu acho, pelo menos me parece, os olhos mais gigantescos, para que fosse bem fácil de ler ele de longe. Que se talvez ele ficasse pequeno na tela, você ainda consegue ver os olhões dele e tudo isso, porque eu quero muito que essa expressão do personagem seja algo que fique preservado em todos os momentos do jogo, né. Outra coisa que eu aumentei também foram as mãos, porque eu quero que ele seja um lutador, né, que dá porrada em todo mundo no jogo. Então mãozonas ajudam nesse objetivo, né, de deixar ele com uma aparência mais de lutador. Porque o Strawberry original, ele tinha a mãozinha bem pequena mesmo, né, um bração bem gigante e uma mão bem pequenininha. Nesse aí, acho que com um mãozão maior ele vai ficar mais fácil de, até de animar esse modelo, né, se a gente for pensar assim. Porém, o principal que eu tive que fazer aí, para deixar esse personagem jogável, foi aumentar o tamanho das perninhas dele, porque ele realmente tinha dois gravetinhos ali de pé, e era muito pequeno. Então agora ele tem uns pés maiores também, e com certeza esse personagem vai poder pular, rolar, dar chutes, correr, e tantas outras coisas que eu quero que ele faça no jogo com facilidade, e que fique legal e fique visível o que está acontecendo, né. Eu também coloquei uma calça e um cinto de corda nele, mas junto com as faixas no braço. Ele ficou meio karatê, porém, é meio tribal ainda, e eu gosto disso, eu gosto dessa nova linguagem aí para o morangão. Antes ele tinha aquele saiotinho, né, ele parecia mais tribal, eu acho, mas ele não parecia tanto lutador. Ele parecia alguém que já lutou há muito tempo, e agora não luta mais, ele já é um veterano de guerra, eu não sei. Mas agora eu sinto muito mais força, muito mais agilidade nesse morangão aí, tem muito mais do que pode acontecer aí. Vocês podem ver também que eu estou reutilizando alguns dos elementos desse meu desenho, eu estou modificando algumas partes, eu estou duplicando, invertendo outras, justamente para poupar tempo, porque aqui a essência realmente é fazer tudo isso funcionar. Eu acabei perdendo um pouquinho dos arquivos do vídeo, o pessoal teve aí uma... o arquivo ficou corrompido, eu acabei perdendo o arquivo onde eu faço a mochilinha dele, e também as mãos de costas dele. Mas, bom, pelo menos a essência está aí, vocês já conseguem ver aí a nova versão do morangão de Strawberry Warriors. Eu sinto que agora eu tenho uma visão muito mais focada para o projeto do jogo, né, e essas limitações, vamos dizer assim, né, colocar ali um estilo de jogo e uma espécie de gênero ali, são excelentes, é ótimo ter essas limitações, porque elas vão me dar uma direção para o design muito melhor, né, eu vou ter necessidades ali, e eu vou ter que fazer o meu design bater com essas necessidades. Realmente, trabalhar com um projeto sem muita definição é muito mais complicado, porque você não sabe se isso é bom ou não é bom, porque não tem bom nem ruim, né, você só tem um monte de ideias. E eu acho que foi bem legal até esse momento, né, criar esses personagens, criar a moranga, que já tem muito mais perna do que o morangão, né, ela talvez esteja muito mais adequada a esse personagem do que o primeiro morangão. Aqueles outros personagens, como o Melancião e também outros lá, eles estão muito legais, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa com eles, mas agora com o modelo de jogo em mente, vai ser muito mais fácil seguir com o projeto. Gui, você vai fazer um jogo mesmo? Galera, isso é algo que vai depender muito de parcerias futuras, mas o meu objetivo é realmente usar todas essas experiências, também para criar conteúdo aqui para o canal, para a gente poder ter esse projeto em conjunto, para a gente desenvolver, mas o objetivo principal mesmo é ter um projeto que eu gostaria de jogar, né, se eu for realmente fazer um jogo, eu quero fazer um jogo que eu gostaria de jogar e que eu imagino pessoas jogando também, né, jogos que eu sei que tem um certo atrativo, que tem algo interessante, talvez seja algo muito ambicioso, mas se eu fosse fazer, eu gostaria de fazer da menor maneira possível, com todo esse conjunto de conceitos para sustentar toda essa possibilidade, né, e quem sabe se alguém comprar a ideia do jogo, né, falar, hum, realmente tem algo muito legal aí, tem um pessoal interessado, quem sabe isso daí não vira algo que se torne realidade no futuro, seria incrível, mas para isso a gente vai precisar aí de muitas coisas dando certo, e lógico, um projeto do jogo muito sólido. E esses são os desenhos que nós fizemos nesse vídeo aí, pessoal, primeiramente temos aqui o nosso cenário, é tudo bem solto, né, tudo bem leve, a minha ideia realmente era fazer um rascunho, um esboço, essa ideia mesmo é soltar as ideias, soltar essas coisas novas, com essas novas limitações de direções, e também o nosso morangão agora com pernas, mochilinha e uma pose muito mais de lutador. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd, a gente se vê no próximo, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho